Olha só, a revisão do protocolo Águia é assim, a gente tira o pediássio fora e faz o, remove o pento de aço, vocês estão vendo? Olha aqui o pediássio no chão, olha isso aí, olha a quantidade de terra que está em cima desse pediássio. Olha só, o que é isso aqui, feijão? Olha aí, nascendo soja aqui, pezinho de soja nascendo aqui. Então vocês vão acompanhar agora mais um protocolo Águia de troca de óleo e filtro, a importância de fazer isso aqui, de fazer a nossa revisão tirando fora o peito de aço. Quando o milionário tira o pediássio que chega, caiu o torrão de terra aqui, olha aí. Então aqui guerreiros, troca de óleo e filtro e pastilha, dentro do protocolo Águia, acompanha esse serviço aí após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sidop do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4. Sim, BDA, o seu canal de camionetes classe A. Gostaram do meu novo boné 2022? É isso aí, temos o capacete e temos agora o boné. Essa aqui não chega a ser um uso militar soviético, é um uso guarda municipal. Essa Rai Lopes aqui, não chega a ser militar, é guarda municipal, um uso bombeiro. Vocês viram o peito de aço, a quantidade de terra, soja nascendo, brotando planta no peito de aço? Pois é, pois é guerreiros, essa aqui é uma das diferenças do protocolo Águia, em relação ao troca de óleo, feito em outros lugares. Mas, já falei pra vocês, já mostrei em vídeo camionete revisada que tinha mato nascendo, que eu ia fazer serviço avulso. Esse é o nosso padrão de trabalho, troca de óleo, tem um custo, óbvio, mas a gente faz dessa maneira, tirando o peito de aço fora. Eu nem iria fazer esse vídeo, mas quando o melhorário tirou o peito de aço, que é aquele torrão de terra de cima, eu falei, não, vamos mostrar? Vamos olhar um vídeo e mostrar? Uma camionete nesse porte aqui, dessa maneira, nesse uso, às vezes você leva pra trocar só o óleo, e o profissional que você escolhe lá, troca só o óleo e o filtro, e entrega ela com essa quantidade de terra, lama, mato nascendo e tudo mais. Então vamos ver essa diferença. Vamos lá acompanhar o serviço, e vamos lá ver que o que vocês querem ver é camionete. Certamente que sim. Então, Guerreiros, tá aí ó, Hilux 2018, qual o KM dela, quem lembra de cabeça aí? 186,252. A Letícia aqui, não tem vergonha. Será que vai agarrar na orelha ou vai estragar? Não, mas você já agarrou já, né, Vini? O que você acha? Olha a meticulosidade do milionário limpando essa frente aí, Guerreiros. Perceba aqui ó, ele não tá só tirou o pé de águia, ele tá tirando de dentro da travessa aí ó, olha aí. Ele vai com o parafuso aqui do peito, né, e se você não tira, expõe os parafusos. Não, show de bola. Vou te dar uma ideia, por que não tira essa travessa fora e lava essas duas travessas aí? Vamos, né? Tirar ela. Vamos ver o seguinte, Guerreiros. Protocolo Águia, vamos tirar essas duas travessas afora aí. Não, bate de novo aí. Esse barulho aí é que tá até fofo de terra. Maciço de terra aí dentro aí. Tá maciço de terra aí dentro, Guerreiros. Vamos fazer isso. Vamos tirar essa travessa aqui e aquela ali, tirar fora, lavar, bater pra terra. Olha a terra que tá caindo aí de dentro. Um metro cúbico de areia já caiu aí de dentro desse pediço aí. Um não, né? Uns cinco metros cúbicos. Você já sei que tem medida no zói. Qual que é? Alguns metros cúbicos de areia tá dando aí? Você já tem uma medida no zói, não? Vai parecer que tinha aí. Guerreiros, olha isso aí. Terra, né? Vamos remover essas travessinhas aí pra fazer um serviço top gun. Todo esse tipo de... Todas essas intervenções mecânicas já estão incluídas no nosso pacote de troca de óleo, beleza? Óleo e filtro. Vai ser feito óbvio. Como vocês já conhecem tradicionalmente a lubrificação das cruzetas. Regulagem de freio. Vamos dar aquela checada geral na... Dar aquela checada geral na camionete aqui. Suspensão, fixação. Coisas do tipo. Beleza? Mais terra aqui, ó. Olha o tanto de vestido de terra aqui, ó. Olha só. Show de bola. Show de bola. Vamos tirar tudo fora. O máximo que der aqui, ó. Essa travessa aqui já não dá pra tirar fora, né? Também tem terra dentro dela aí, ó. Não dá pra tirar fora. Vamos tirar o que der com a mão aí. Por quê? Porque elas querem uma peça dos chassis. Mas o que der pra gente remover de terra aqui na revisão, vamos fazer. Aqui é óleo e filtro e pastilha. Óleo e filtro e pastilha. Fica a ver e meia, vim. Óleo, filtro e pastilha. Beleza, guerreiros? Show de bola, né? Então, Toto Halux 2018, de uso... Não, mas que é uso brutal, né? Eu tô olhando aqui, guerreiros. Olha isso, ó. Netão, por que que você não mandou lavar, Netão? Por quê? Você viu a soja nascendo ali? O que acontece? Tá na hora do plantio do milho. Se eu falar pro cliente de lavar... Não vai ficar bom. Não vai, não vai ficar bom. Não vai dar tempo. O cara não quer saber, entendeu? Olha lá. Na checada de troca de óleo, olha o... O Eugênio falou pro Messias olhar ali. Tão olhando folga na... Na suspensão, a folga na direção. Certo? Olhando aqui, certinho. Parou? É o protocolo Águia. Protocolo Águia. E outro, se eu contar pra vocês aqui... Mandei lavar uma caminhonete embaixo ontem. Mandei o óleo diesel em cima da caminhonete pra... Bater embaixo o óleo diesel. Só que você bate o óleo diesel, não é pra bater e deixar lá bonito lá não. Você bate o óleo diesel e tira. Quando chegou a caminhonete de volta aqui... Do mesmo jeito que saiu, foi. E a pessoa mandou o óleo. Não, vem buscar aqui e tá pronta. Quando chegou aqui, falei... Mas tá muito mal lavado. Aí ligamos lá pra falar... Tem que mandar de novo aí. Ah, não manda não. Não vou cobrar não. Não sei o que. Então, gente... Fazer o que? Às vezes... Como eu já falei em outros vídeos. Uma oficina, ela necessita de vários serviços de terceiro. Um deles, com certeza, é um lavador. Um eletricista. Um hidraulicista. Aquele cara que mexe com a parte hidráulica de direção, bombas. Um cara de acabamento, que mexe com fechadura, vidro e tal, acessório. Então, você precisa ter esses parceiros também de excelência. Esse lavador, com certeza, acabou de ser riscado da lista de fornecedores da H2 Mecânico 4x4. Beleza? Então tá aí, ó. Vamos mudar esse talento. Checar e gerar essa caminhonete. E passar pro cliente. Olha lá. A remoção já está sendo feita da travessa. Vamos remover as travessas. E vamos lavar todos esses parafusos. Lavar a travessa e a gente colocar. Beleza, guerreiros do BDA. Caminhonete. Essa Hilux aqui, ó. Eu fiz um short do tanque dela. Hilux Prata. Você pode ver que tem um short de tanque aí. Foi nessa caminhonete. Chega, tava grosso. De terra, de lodo aí dentro. Daquela bactéria aqui. Vai se solidificando no tanque. Então, fez uma revisão brutal. Semi-eixo e mais outras coisas aí. E tá numa reta final já. E aí o cliente. O cliente, o dono dela. Ele é dono da caminhonete. O dono da caminhonete segue a gente. Vê o canal. Aí ele falou assim. Você vai filmar minha caminhonete? Eu falei, poxa. Não fui o meu caminhonete dele. Não deu tempo. Tava fazendo outras coisas. Tô pós. Retorno de viagem. Acabei aquilo que gravei. Aí fiquei pensando, né? Todo mundo quer ver essa caminhonete no canal. Quer ver o serviço que foi feito. Fale coisa. Por mais que seja limpeza do tanque. Troca da junta do tanque de válvula. Que já tem vídeo no canal. Mas o dono da caminhonete quer ver o vídeo da caminhonete dele. Como eu já falei há um dia. Portanto, eu vou gravar todos os vídeos. Beleza? Bom, todos não, né? Vou tentar gravar a maioria dos vídeos. Ó, arrancou já uma travessa já. Removeu uma travessa. Aí, ó. Duas travessas no chão. Remover as duas travessas aí que estão removidas. E assim a gente vai aproveitar agora aqui. Vai dar uma limpada geral. Soprar, lavar. Limpar essas roscas. E protocolo AG aí na troca de óleo, tá, guerreiros? Esse veículo aqui começou com uma troca de óleo. E olha o que a gente tá achando aí, ó. Nada contra outras pessoas que fazem troca de óleo. Mas esse aqui é o padrão. É o protocolo AG de troca de óleo. Chique show! Esse é um serviço top gun. Então é isso, guerreiros. Olha aí. Como eu acabei de falar pra vocês. As travessas removidas. Lavadas. Bate de novo aqui, melhorar com a chave de fenda aqui. Vai até melhor... Vai até mudar a ressonância. Ó. Aí. Viu? Agora, aquele murchicho de barro que tava aí. Tá até murchicho aí, ó. Acabou. Murchicho é o amigo mesmo que fala maciço, tá? Aí ele não fala maciço. Ele fala murchicho. Então eu tô imitando ele. Tá até murchicho ali de barro ali. Soltou o óleo aqui. O detalhe lá que vocês estão vendo. Arruela de alumínio nova. Olha aí. Tirando aquela goteira na travessa. Já chegou o carro pingando aqui, né? Já. O cliente já veio aqui. Já veio o cliente aqui reclamar que o carro ficou vazando depois de barco de óleo. E a mulher brigou com ele. Aí a gente foi ver o que que era. Era só sujeira do... Que não tiraram aí. Deixaram pingando essa travessa. Pequeno detalhe que faz toda a diferença. Até a sua paz em casa pode ser prejudicada por um serviço fora do protocolo águia. Que aí a mulher vai vir pingando o seu caminhonete e vai te dar umas vassouradas. Você sabe, né? E aqui... Olha aí. Não, olha. Mas você agora... Eu botei fé no seu MC. Você pegou aquela travessinha da Hilux Garbosa. Coloca aí, hein? Aí eu botei fé, hein? Tem que baixar o meu corpo, né? Vamos acompanhar aqui a remoção do filtro de lubrificante. Mas não dá pra ver que ele tá justamente atrás dos chassis. Olha só. Tá atrás dos chassis. Será que vai dar certo essa... Essa... Olha lá. Olha lá. O filtro saindo, ó. Esse filtro de boca pra baixo, né? De boca pra baixo, de boca pra cima. Não importa. Vai soltar óleo. O óleo vai escorrer na troca. Olha lá. Daqui ficou melhor, né? Focalizou, ó. Aí tá tirando o filtro ali. Pra gente... Ó. Olha lá. Colocou em cima da caçambinha. Derramou um pouquinho aqui. Ó, escorre a caçambinha lá. Olha, tá vendo? Olha, tá na caçambinha. Ó, escorre a caçambinha. É isso aí. Como eu falei pra vocês. Vai sujar? Vai. Mas o negócio não pode deixar sujo. Vamos ver aqui a caçambinha. O tanto que a caçambinha parou. Derrama ela aqui. Você vai ver? Olha aí. Olha o tanto de óleo que ela parou aí, ó. Muito bem. Olha aí. Chique show, né? Chique show. Então é isso, guirretos. Protocolo águia lá, ó. Não pode deixar óleo pingando pra você tomar vassourada quando chegar em casa, hein? Então é isso, guerreiros. Parte de baixo pronta. A remoção de óleo e peito de aço lavado e essas coisas do tipo. Vamos iniciar a parte de cima. Que é a troca dos filtros e o abastecimento do óleo lubrificante. Aí você já conhece o protocolo águia. Lavagem dos alojamentos. Da moldura. Principalmente do filtro de ar. Que a Hilux entra muita terra aqui por baixo. Vocês sabem. Vai ter um vídeo de SW4. Uma preta. Que fundiu o motor por causa de entrada de terra por aqui. Então todos esses detalhes aqui serão revisados e limpos aqui. Na revisão do protocolo águia. Beleza? Olha só. Que style. Olha aí. E como eu comentei nesse mesmo vídeo aqui. Eu até acabei de falar com o Disseu ali. Eu tô gravando pra ele. Perguntou se ia ter vídeo dele. Segredor do canal. Aí vocês falam. Ah, Neto. Repetitivo o tema, não sei o que. Mas o dono dos caminhões também é do canal. Então eu resolvi o que. Eu vou gravar e quando o vídeo estiver no ar. Eu mando pra ele assistir o vídeo do serviço dele. Porque as pessoas querem assistir o vídeo do serviço também. Entendeu? Então quando você ficar reclamando que tá repetitivo. Veja. Fala pra mim. Qual o programa de TV. Não é repetitivo. Fala pra mim. Qual o deles? Fala pra mim. Os filmes dos Vingadores, por exemplo. Certo? Qual a diferença entre eles? Quatro filmes. São a mesma história. Contadas com alguma outra coisa diferente. Mas a história é a mesma. Então estamos aqui, ó. Com mais um protocolo águia de troca de óleo sendo executado pela dupla Chocolatinho VDA, MM, milionário e muso. Muita habilidade na mão desses homens, né? Porque eles sabem exatamente onde tem que ir, ó. Não fica hesitando. São movimentos precisos, determinados, com objetivo em mente. Sem frescura, sem disfarce, sem fantasia. Totalmente engarrado na orelha. Com aquele gás. Eis o protocolo águia aplicado. A capa superior do motor ou moldura superior do motor limpa. Alojamento do filtro de ar limpo. Alojamento do filtro de combustível limpo. Óleo correto aplicado, 530 no motor. 530 sintético API SN. Superior ao original. Na especificação. Portanto, guerreiros. Este aqui é o protocolo águia que vocês estão acompanhando aqui em tempo real. Olha aí. Olha só. Peito de aço vai ser lavado. Não vou colocar ainda. Esse carro é pra agora. Não tem o moço? Ou é de tarde? Não, depois vai trocar a pastilha e a articulação. Então, guerreiros. Ainda nessa revisão a gente viu pastilha e articulação. Vai ser feita também. Portanto, essas são as vantagens de você escolher uma oficina com esse padrão de serviço. Você viu apenas uma troca de óleo. Quantas coisas alheias ao conhecimento do cliente, do proprietário da caminete, foram descobertas e corrigidas. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Então é isso, guerreiros. A Hilux está pronta. Troca de óleo ou revisão light no protocolo águia. 7h51 da manhã. Vai ser o primeiro carro entregue hoje. Netão, essa D20 aí vai ter vídeo? Não, não vai ter vídeo. Essa aqui, quando eu cheguei de viagem, ela já estava pronta e tá aí. O cliente deixou ela aí. Vai vir buscar outro dia. Então tá aqui, guerreiros. A Hilux. Protocolo águia. Olha só. Feito a limpeza dos... A limpeza dos alojamentos de filtro de combustível, filtro de ar. Cabo, moldura do motor superior. Esse filtro aqui, vocês sabem, ele dá problema aqui na entrada. Então tem que tirar pra lavar na revisão. Netão, não lavou? Não, não lavou. Quem for falar de lavar, eu vou falar se quer arrumar um serviço aqui. Não quer trabalhar aqui de lavador. E vamos lá. Embaixo, como vocês estão vendo aí, peito de aço foi lavado. Tirou a terra de cima, aquele torrão de terra. Uma articulação foi trocada. Olha ela aí. A articulação trocada. E o jogo de pastilha. E aquele detalhezinho, né, do protocolo águia. Coloca um pouquinho de silicone ali no pino pra evitar que fique batendo. Certo? E como eu falei pra vocês. Graxa azul. Graxa azul. O que tem de bom neste mundo é graxa azul. Graxa azul. Olha ela que ganha aí, ó. Lubrificação do cardan. E a devida. A devida. É. Regulagem de freio traseiro. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Gostou desse nosso padrão de trabalho? Isso aqui é uma troca de óleo feita dentro do protocolo águia. Revisa o carro como um todo. Lubrifica o cardan, freio, suspensão. Remove o peito de aço. Importantíssimo. Remove o peito de aço pra fazer essa limpeza. Tinha essa terra que acumula em cima mesmo. Isso é da região nossa aqui. A gente já conhece. Então a gente já faz o serviço. E tudo incluído num pacote de revisão que vale a pena. Eu diria pra vocês que vale a pena. Faz o seguinte. Gostou? Traz seu carro aqui. Liga pra gente. Tem contato aí na descrição do vídeo. Fala com a gente aí. Vamos fazer um orçamento pra vocês sem compromisso. Você é de fora do Mato Grosso? Gostou do protocolo águia? Quer trazer o carro aqui? Que venha. Conheça as belezas do Mato Grossense. Conheça a nossa culinária. Sim. A nossa culinária é sensacional. Os pratos típicos do Mato Grossense. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Dessa maneira vamos pegar esse carro agora. O cliente já tá esperando ali. Ou melhor, já está no escritório. Fazendo os evitos acertos. Então já vai daqui 10, 15 minutos. Ele já vai estar liberado o carro. Chique show. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E aí